Eu comprei os produtos mais bizarros da internet e a gente vai ver se isso aqui valeu a pena ou não. Foi um prejuízo. Eu vou testar aqui agora e vamos ver. Pela primeira vez eu paguei barato nisso aqui. Eu paguei exatamente 800 reais em todos esses produtos que tá aqui. Pra começar, eu já comprei isso aqui, ó. Vou já tirar aqui de canto, aqui, ó. Se liga antes aqui, ó. Isso daqui, palmilha de tênis, palmilha de sapato, que ela esquenta. Ah, mas como assim que ela esquenta, não? Tá calor, tá muito calor, mano. Aqui em São Paulo, tá fazendo, acho que se eu não me engano, uns 32 graus. Tá muito calor. E a gente vai testar isso daqui, ó. Eu ligo na tomada ela aqui, ó, e ela esquenta. Não acreditei nisso, eu fui lá e comprei pra gente testar. Não sei nem se tá ligado, se tá funcionando. Vamos ver embaixo. Tá bem, não funciona. Mano, tá esquentando. Tá esquentando. Nossa, que da hora. Vou colocar no chão aí logo, ó. Nossa! Ô, esquenta, mano. Mano, tá quentinho, meu pé. Ah, não, não é possível. Eu acredito que ele deve esquentar mais. Então tem que esperar bastante, mano. Quanto mais ficar ligado, mais ele esquenta. Eu vou deixar um pouquinho ligado aqui e a gente vai ver como é que vai ficar daqui a pouco. Pera aí. Já se passou esses 5 minutos. Tá quentinho, 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 quentinho. Nossa, que bom, véi. Nossa, o bagulho esquenta, mano. Ô, da hora, véi. Gostei. Gostei de verdade, mano. Pra você que trabalha num escritório que tá muito frio e o dedo tá todo congelado, é só usar uma palmilha dessa que eu tenho certeza que seu pé vai ficar quentinho. Eu só acho que deveria ter um botão aqui de liga e desliga. Tipo, ah, mano, você quer? Você vai ter... Nossa, tive uma ideia. E se você ligar isso daqui, ó, num power bank, colocar dentro do sapato normal... É, isso aí mesmo. Coloca dentro do sapato. Você colocou no sapato, você vai andando normal, tranquilinho e no power bank. Ou seja, seu pé não vai ficar gelado tanto fora de casa quanto dentro de casa. Mano, tá mais que aprovado isso aqui. Falando em esquentar, olha o que eu tenho aqui. Essa aqui é uma blusa. Eu vou ser bem sério pra vocês. Eu paguei muito caro aqui no Brasil. É uma blusa que ela literalmente esquenta você. Uma blusa de frio. Olha como é que ela é por dentro. Nossa, olha, tá cheio de fio aqui, mano. Ela esquenta você, mano. Ou seja, você não vai passar frio. Mano, é pra isso que eu falei pra vocês que dá pra ligar no power bank. Realmente, essa blusa, aquela palmilha que eu usei, tem que ser ligada no power bank. Você liga no power bank e sai pra onde você quiser. Imagina você andando na rua com uma blusa que esquenta. Deve ser muito da hora, mano. Vou até colocar ela aqui, ó. Parece papel alumínio, velho. Eu vou ligar logo na tomada comigo aqui dentro, aqui, ó. Vamos ver. Eita. Vamos ver, tá liguei, ó. Vou fechar aqui. Ai, ó, não dá, ó. É isso mesmo, ó. Tem que ser no power bank. Ó, tem o botãozinho aqui dela, ó. Aonde que eu quero que esquenta? Na frente ou na lateral? Ó, gelado, quente. É isso. Vamos deixar aqui um tempinho pra não ir ver. Se eu explodir aí, você corre de ligar o disjuntor lá, fi. Mano, olha isso. Vamos esperar um pouquinho. Ó, mas eu vou ser bem sincero pra você. Eu acredito que assim ela deve esquentar muito mais rápido do que no power bank. Olha isso aqui, ó. Tem até um bolsinho, ó. Tá esquentando. Juro, tá esquentando. Imagina eu parado no aeroporto. Sei lá, num restaurante. Parado assim, ó. Ligado na tomada. Eu, ih, que fio do caralho, fio do caralho. E eu aqui assim, ó. Ih, nossa, que da hora, velho. Mano, muito da hora. Muito da hora mesmo. Ó, esquenta até aqui, velho. Olha isso. Mano, esquenta a touca. Esquenta a touca. Nossa, que muito louco, mano. Por que não veio manual? Não veio nada? Olha o saquinho que veio, ó. Onde que saquinho que veio? Esse aqui, ó. Fashion Classic XL. Mas nada. Não veio manual, não veio nada. Mas esquenta. Vou ser bem sincero pra vocês. Esquenta de verdade. Porém, tava falando lá no anúncio que também essa blusa era impermeável. Pode jogar água que ela não molha de jeito nenhum. Então a gente vai fazer esse teste. Mas o primeiro teste de ver se realmente ela esquenta quando liga na tomada ou num power bank, esquenta de verdade. Aqui, ó, tá tudo quente, mano. Mas eu vou falar pra você. Eu tô com medo. Mas um medo, meu amigo. De isso aqui dar um pipoco e eu aqui pendurado nessa blusa. Nossa senhora. Mano, esquenta até aqui, velho. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. De verdade. Curti demais. Aqui, ó. Ela tá cheia de fio. Ó, tem um fio aqui, ó. Outro fio aqui. Ó, outro aqui, ó. É ruim que não dá pra pegar o fio, mano. Então eu acredito que é isso aqui que faz esquentar ela. Aqui é onde coloca o power bank, ó. O fio. Aí você conectou no power bank. Coloca aqui pra dentro do bolso. Aqui de dentro já era. Ninguém sabe, fio. Vamos ver agora se ela é impermeável mesmo. Joga aqui assim, ó. Nossa. Aí, ó. Mano, não molha de jeito nenhum, velho. Tá seca, seca, seca. Vai. Ai, meu Deus do céu. Fiquei com medo de molhar o microfone, velho. Nada, 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 nada. Não é possível, mano. Ó, outra coisa que tá aprovado. De verdade também. E tudo, mano. Tudo. Eu acho que é meio que tipo assim, ó. Se tá chovendo, você usar uma blusa dessa aqui, você meio que fica protegido da chuva. Não é possível. Vai ficar protegido durante todo esse tempo, velho. Eu gostei muito mais dessa blusa do que aquela palmilha que esquenta. Realmente, essa blusa aqui, eu acho que é muito mais útil. Então, eu vou até guardar ela aqui, ó. Vai ficar guardadinho. Tá mais do que aprovado. Todo esse produto aqui agora, eu só comprei por questão de curiosidade pra gente ver se realmente fazia o que o alunos tava dizendo. Isso aqui é basicamente um negocinho que fica girando aqui, ó. Girando, girando. Tem duas pazinhas aqui diferentes. E isso aqui, meu amigo. Eu vou mostrar na prática pra vocês como é que funciona. Porque eu fiquei muito curioso e eu comprei só por questão de curiosidade. E a gente vê se realmente funciona isso aqui. Mas antes de eu mostrar pra vocês como é que funciona isso aqui. Eu quero lembrar e agradecer a Blaze por ser a patrocinadora oficial aqui do meu canal no YouTube. Ó, lembrando, hein. Se você tem mais de 18 anos e uma grana sobrando pra se divertir no site, a Blaze é o lugar certo. Crie sua conta utilizando meu cupom D13 que você vai ter um bônus de boas-vindas de até mil reais e mais 40 rodadas grátis. Dez em cada jogo original. O seu primeiro depósito. Pra você usar no site da Blaze. Pra você fazer o seu primeiro depósito, é só você clicar em depositar e escolher a forma de pagamento. O Pix cai na hora e é muito rápido e muito prático. Mas também tem cartão de crédito, boleto e entre outros. No crash você coloca o valor que você quer apostar e coloca pra começar o jogo. A barrinha vermelha vai começar a subir e ela vai dar crash a qualquer momento. Porém, quanto mais ela sobe, mais você ganha. E se você esperar demais, ela pode dar crash e você pode perder tudo. Então para quando você quiser. Além disso, tem o Double que pode multiplicar seu valor por até 14 vezes. E também tem o Minus. É meio que um campo minado e você tem que evitar as bombas e achar o diamante pra multiplicar sua aposta. Ó, tô aqui no slide. Vou colocar 1.280 em um alvo pra 6. Se cair aqui em qualquer foguete de 6x pra cima, eu vou ganhar e vou fazer a boa. Vamos, 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 6x. Vamos, vamos. Vem. Vem, 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 vem. Ai, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Tá aí, ó. Toma. Me pagou. Mais de 15 mil pra conta. Pagou que é uma beleza hoje. Ah, Blaze tem uma velocidade de retirada muito rápida. O recomendado é Pix, porque também é muito rápido. E você pode jogar tanto pelo seu celular ou pelo seu computador. Ó, e só use realmente o que não vai te fazer falta e só se você tiver mais de 18 anos. Bora. Vamos abrir isso aqui. Esse aqui é assim, hein. E o rapazinho. Basicamente, eu tenho que colocar em cima de uma melancia e ela vai cortando certinho o tamanho da melancia em cubos. Que merda, velho. Calma, não, não, pera. Eu tirei uma outra aqui, ó. Acho que é só fisgar agora ela. Como que vai fisgar a capa agora? Agora sim? É. Aí, ó. Ó o cubo, como é que ficou. Tá parecendo uma colenta, velho. Meu Deus, mano. Como pode? Não, tem alguma coisa errada aqui. Eu tô fazendo errado, velho. Ah, pera. Oxe. Você pegou o esquema? Não. Calma, assim. Ó, e vai embora pra aí, ó. Não, mas o anúncio lá o cara tava pegando com todas. Rodando, rodando, rodando. Ah, peguei o esquema. Peguei o esquema. Peguei o esquema. Tem que fazer assim, ó. Afundar ela primeiro. Assim. E agora, só arrastar, né? Ah, quem falou? Aí, ó. Ah, consegui, ó. Já saiu melhor, ó. Já dá pra comer. Meu amigo. Aí, como é que fica, ó. Fica o corte certinho, ó. Realmente funcionou, mas é um trabalho absurdo. Isso aqui eu só ia saber como é que funciona vendo um vídeo na internet. Então, pra você que quer comprar um desse aqui. Eu já tenho um desse e não sabe como é que usa. Olha esse vídeo aqui. Que eu também pastei, mas consegui usar. Eu nem vou usar mais. Esse aqui vai virar uma papagaiada. Mas eu gostei dessa pazinha aqui, ó. Quer comer uma melancia? Um açaí? Só aqui, ó. Ó. Eu tenho mais um produto aqui, ó. Que esse aqui eu fiquei bem curioso. E eu acho que é diferenciado. Que é um estilingue. Quem nunca brincou de estilingue aí? Só que esse estilingue aqui, meu amigo, é muito diferenciado. Porque ele tem até um laser. Se liga como é que ele funciona. Ligar aqui, ligar aqui, ó. Como é que eu vou fazer essas ligações, essas papagaiadas aqui, véi? Só sei que, ó. Esse daqui, ó. Tem várias. Tamanho de pedra. Tem essas bolinhas aqui, ó. Que vem nela. E também esse aqui é a famosa tripa de mico. Eita. Que boa. Mas eu vou pegar uma maiorzinha aqui, ó. Pra dar mais pressão, fio. Essa aqui que eu vou usar. E é um estilinguezão bonito, né, mano? Olha. Nossa, eu lembro que na época que eu fazia estilingue era madeira de árvore de goiabada. Com alvo. Olha aí, ó. Eita. Saiu já um na minha mão. É, você cola onde você quer. E aí ele vira um alvo. Olha o tanto que vem, mano. Meu Deus do céu. 2, 4, 6, 8, 10. Bom, eu consegui montar ele aqui, ó. Ele tem um laser. Olha só. Olha o laser lá, ó. Aí, ó. Na hora que eu estico aqui, ó. Eu vejo certinho aonde eu quero. Ih, teu bicho tá tremendo não, velho. Vai. Solta aqui. Mas agora é uma curiosidade minha. Será que esse aqui, esse laser, é preciso? Será que esse laser aqui é um laser bom? Que aonde eu mirar ele vai? Vamos fazer esse teste nesse aqui, ó. Eu vou colocar um desse aqui, ó. Mano, não sei. Eu não sei onde bateu. Olha, eu acho que bateu aqui, ó. Olha a bolinha aqui, ó. Mano, aqui não bateu. Cê é louco, mano. É uma lapada sincera, meu amigo. Não, é muito bom isso aqui. Ó, vamos ver se atravessa essa caixa de papelão aqui, ó. 3, 2, 1, foi. Meu Deus do céu. Atravessou aqui. Não, detalhe. Atravessou aqui, ó. É, ó, ela aqui, ó. Não, mas é que ela não atravessou. Não, mas ela bateu na parede. Eu vi que bateu na parede, mano. Ó, lá no amarelo, vai. Nada? Pegou? Não, peraí, vou mais uma. Vai. Eita. Pegou, foi no verde. Mirei no amarelo e estourou o verde. Toma. Certinho, filho. Na mosca. Não é possível que não vai cair todos, mano. Ó, lá no amarelo, hein. Não foi, não. Eu miro no amarelo e quebrou o vermelho. Ah, quero ver eu não acertar isso aí, meu amigo. Ó o amarelo lá de cima, lá. Não é possível que o amarelo tá ali ainda, mano. Vou acertar o amarelo. Eita. Foi que foi lindo. Quebrou tudo. Tá aprovado de verdade. Essa mira aqui dele não é tão precisa. Mas, realmente, ela ajuda demais. Quando você mira e vai indo pelo laser, você já sabe mais ou menos aonde que ela tá. Tem aqui agora um tubarão. Porque eu comprei ele pensando que era aquele tubarão que ficava voando na casa com um gás hélio e você ia controlando ele. Mas, não. Comprei errado. Quando chegou, eu vi que realmente não era o tubarão que eu queria. E sim, o tubarão que era pra mim controlar ele dentro da água. Se liga disso aqui, ó. Eu vou abrir ele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eita. Olha o tubarão. E eu pensando que era um tubarão pra te colocar no gás hélio, ia voar e tudo mais. Olha isso. É um mini tubarão, velho. Ainda bem que não é aquelas outras pilhas diferenciadas, mano. Essa aqui mesmo. Eu vou ligar ela aqui, ó. Liguei o rabo do tubarão. Calma aí, ela vai descobrir. Rapaziada, a gente teve que procurar um tutorial aqui, ó. No Faça Uns Vídeos. Cara, muito obrigado. Por causa de você, eu consegui fazer com que esse meu tubarão aqui funcionasse. Eu tô aqui tentando ligar ele que nem um condenado. Mas ele só funciona quando conecta dentro da água. Então, ó. Ele só vai funcionar quando eu colocar ele na água. Porém, olha o tamanho da nossa piscina. Eu vou ter que levar ele em algum outro lugar pra ficar melhor. Nem cabe. Eu vou tirar aqui, então, ó. É, liga aí, liga aí pra ver. Vai. Nossa Senhora, funcionou, velho. Ó, a gente conseguiu colocar ele só pela metade aqui dentro do nosso tubarão. Eu vou levar ele no lugar certo pra gente fazer esse teste. Mas antes, olha aqui. Mano, é muito fácil, ó. De controlar ele, ó. Ó. Aí você aperta esse botão aqui, ó. Olha só. Puxa, ele vai sozinho. Ah, automático. Ai! Aí, ó. Ele fica jorrando água, velho. Igual a baleia, mano. Eu decidi fazer um teste mais a fundo que esse nosso tubarão. Eu vi numa pedreira abandonada. E a gente vai ver se realmente tem como fazer esse tubarão andar nesse mar aqui, ó. Olha isso aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Juni. Vem cá. Olha, mandou um tanto de peixinho aqui, ó. Acho que é sapinho. Sei lá o que que é, mano. Eu vou logo colocar bem aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar o nosso tubarão. Vai, filho. Eita. Olha ele indo. Olha. Deixa eu jorrar. Olha. Jorrando água, filho. Vai. Vai embora agora. Eu vou deixar ele ir embora. Vai, vai. Ixi. Calma aí que ele tá atordo. Vai embora, tubarão. Vai embora. Vai embora. Vamos ver se ele é bom mesmo. Se valeu a pena. Tá tendo correnteza. Tá meio difícil pra ir, velho. Vou colocar no automático. Tem que ser pra lá. Isso. Vai. Mano, é muito difícil, velho. É muito difícil controlar ele. É muito, muito difícil. Aí, ó. Ele encontra com a contracorrenteza. Ó. O vento tá muito forte, mano. Ele não consegue controlar ele lá pro fundo, lá. Deixa eu fazer um teste melhor aqui com ele. Vou tacar ele lá embaixo, lá. Vamos ver. Eita. Não vai. É muito ruim pra controlar ele, mano. Olha lá. Ó, imagina. Um monte de gente aqui do nada, mano. Um tubarãozinho. Se você, o nosso tubarão é comido por um peixe, mano. Volta. Tá aprovado. Tá aprovado. Tá aprovado. Volta. Eu quero você aqui. Será que ele volta pra base? Não volta pra base, não. Ixi, Maria. Eu vou perder meu tubarão. Eu vou perder meu tubarão, velho. Aí, ele tá vindo. Acho que agora ele tá vindo. Eu vou perder meu tubarão, irmão. Eu não vou conseguir pegar ele, não. Eu não vou conseguir pegar meu tubarão, velho. Agora ele tá indo. Não. Volta, tubarão. Não, mano. Ferrou, velho. Perdi meu tubarão, velho. Vou perder meu tubarão. Não é possível. Volta, tubarão. Peguei o esquema. Peguei o jeito. Peguei. Isso. Vem. Vem. Ó como é que tem que fazer no dedo aqui, ó. Tem que fazer assim, ó. Ó. Ó ele vindo. Ó ele vindo. Vem, filho. Vem. Vem. Vem, tubarão. Vamos. Ah, deu coisa boa, filho. Agora eu peguei o esquema. Eu consegui até lá no fundo do mar, velho. Bom, tá aprovado de verdade esse nosso tubarão. Gostei. E ó, lembrando. Quer mais vídeos como esse? Deixa muito like e inscreve no canal. É nóis. Fui.